Alô pessoal, amigos da Operação de Jogo, aqui quem fala é Paulo Prestes, consultor e fundador desta empresa que já há muito tempo tem agregado serviços e produtos em estádios, arenas e instalações esportivas. Já estou há 20 anos no mercado e na indústria do marketing esportivo, com passagens em diversos clubes, agências, grandes competições esportivas, pequenas, estádios e arenas multiuso, estádios mais acanhados, cidades com times de menor expressão, desenvolvendo programas de sócio torcedor, trabalhando em departamento de marketing, fazendo toda a parte de planejamento e gestão de negócio em estádios, em instalações e nos clubes. Me considero um amigo do esporte brasileiro, tenho rodado já há muito tempo em muitos lugares, do norte ao sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, enfim, é uma carreira já bastante consolidada e eu venho aqui enviar esse e-mail para vocês, porque a partir de janeiro eu vou divulgar no meu canal do YouTube e no LinkedIn uma série de cursos voltados a operações de estádio e instalações esportivas. É bom deixar claro que esse curso não é destinado a profissionais que atuem só em estádio de futebol. O modelo do curso é um modelo que agrega aqueles gestores de ginásio, de poliesportivos, de piscinas, de academias, quadras de basquete, de vôlei, times de futsal, federações, confederações, enfim, é uma série de equipamentos e instalações que podem receber esse tipo de curso e esses profissionais podem se habilitar e se reciclar, vamos dizer assim, para operar os equipamentos. Serão uma série de módulos que envolve desde o plano de negócio, aquele conceito inicial, planejamento de negócio, vamos falar um pouco mais sobre a análise SWOT do equipamento, geração de receitas, como gerir receita num equipamento de grande porte, como envolver a comunidade, um entorno no dia a dia, como explorar a comunidade, vamos falar das áreas funcionais, como segurança. Nós vamos falar de segurança, nós vamos falar de limpeza, nós vamos falar de controle de acesso, venda de ingresso, vamos falar das áreas de manutenção predial, orientadores, todas as ações de marketing, relacionamento, programa de sócio-torcedor, enfim, uma série de áreas e departamentos que muitas das vezes os torcedores e a comunidade da indústria do marketing esportivo sequer têm noção do que acontece. Só para vocês terem uma ideia, hoje, um estádio com 30 mil pessoas de capacidade utiliza cerca de 2 mil pessoas de staff para organizar todo o processo. É muita gente, muito dinheiro envolvido, e aí eu vou entrar em dois detalhes, dois módulos específicos desse curso. O primeiro é o módulo de autogestão, o módulo que eu implantei em 2014 na Arena do Atlético Paranaense, é o módulo que se sustenta até hoje, é o modelo mais barato de operação de estádios, é o que menos gasta. Só para vocês terem uma ideia, enquanto times do Eixo Rio e São Paulo gastam nos seus estádios com a capacidade de 400 mil, 40 mil pessoas, 800 mil reais, eu consigo fazer um jogo com 150 mil reais com o mesmo público. Então, por aí você vê a diferença, um estádio com 40 mil gasta 800 mil, um estádio com 40 mil eu gasto 150 mil. É claro que nós temos que levar em consideração os mercados, São Paulo, Rio, os staffs são mais caros, as alimentações, a legislação, isso é um foco que a gente vai falar muito, sobre a legislação aplicada às operações, muito importante isso. Segurança, por exemplo, possui uma série de regras e regulamentos, assim como EPIs para brigada de incêndio, equipe de limpeza, elevadores, enfim. É uma gama interminável de pessoas, processos e, acima de tudo, operações. Então, a partir de janeiro, mais tardar fevereiro, vou começar a lançar esses módulos para que vocês possam estar um pouco mais por dentro das operações dos estádios. Vou deixar os meus contatos, se vocês tiverem algumas dúvidas. A minha missão e a minha obrigação é ajudar, é agregar, é fazer com que os estádios possam oferecer melhores serviços, melhores produtos. É uma linha também que eu uso muito, sem dúvida nenhuma, melhorar os serviços para o consumidor. Enfim, e por último, um detalhe muito importante em relação à staff, na minha plataforma de operação, hoje o que a gente faz? A gente exige que todo o staff que atue em jogos e eventos no teu estádio passe ou faça o curso que o clube ou o estádio destine à comunidade. Esse curso, normalmente, é realizado por mim. E o que acontece? Qual é o fio da meada? O staff precisa pagar esse curso, um valor simbólico, para realizar o curso. Só assim ele consegue trabalhar no seu estádio, porque ele possui os certificados de treinamento. A primeira pergunta que você, gestor, vai me fazer é a seguinte. Paulo, se eu fizer isso, eu vou afugentar o staff. Realmente, corre o sério risco de afugentar o staff. Mas pense, você vai qualificar aqueles que ficaram e realizaram o curso. Além de você diminuir tua linha de despesas, você vai aumentar tua linha de receitas, porque você vai receber dinheiro do staff. Ou seja, você vai equalizar tanto despesas de staff, quanto essas receitas dos cursos. E esses cursos, eles têm processos semanais, mensais, de acordo com o cliente. Portanto, existem alternativas. O modelo autogestão é um deles. A plataforma de treinamento, onde geramos receita, também é um deles. Enfim, temos muito o que falar, muito o que conversar. Desejando a todos vocês, presidentes de clubes, diretores, gestores em geral, e aí claro, torcida, um Feliz Natal, um Ano Novo, muito próspero. E se vocês tiverem alguma dúvida, entra em contato nas informações que eu vou deixar abaixo. E até uma próxima. Tchau, tchau.